Dentre todos os profetas que vieram abrir e preparar o caminho para o Messias, o Senhor Jesus Cristo, Sansão, sem sombra de dúvidas, é aquele que possui a força mais avassaladora. Ele foi capaz de matar um leão com as próprias mãos, destruir um exército com uma queixada de jumento e derrubar um templo com um empurrão. Mas como ele conseguiu essa força incrível? E o que aconteceu quando ele a perdeu? Neste vídeo, vamos contar a história de Sansão, o Nazireu de Deus, e descobrir os segredos da sua força e da sua fraqueza. Saudações pessoal antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição. Sigamos com o vídeo. Sansão foi um dos juízes de Israel, um líder militar e religioso que governou o povo de Deus antes dos reis. Ele nasceu por volta de 1090 a.C., em uma época em que os israelitas estavam sob a opressão dos filisteus, um povo inimigo que vivia na costa do Mediterrâneo. A mãe de Sansão era estéreo, mas um anjo do Senhor apareceu e prometeu que ela teria um filho que seria consagrado a Deus como Nazireu. O Nazireu era alguém que fazia um voto especial de dedicação ao Senhor, seguindo algumas regras, como não cortar o cabelo, não beber vinho nem se aproximar de cadáveres. O anjo disse que Sansão seria usado por Deus para libertar Israel dos filisteus. Sansão cresceu e se tornou um homem forte e corajoso, mas também impulsivo e desobediente. Ele se apaixonou por mulheres filisteias, contrariando o conselho dos seus pais e a vontade de Deus. Mas Deus usou essas situações para provocar conflitos entre Sansão e os filisteus, e assim mostrar o seu poder. Vejamos alguns dos feitos de Sansão. Quando ele foi a Tina para se casar com uma filisteia, ele encontrou um leão no caminho e o rasgou como se fosse um cabrito, sem nada nas mãos. Depois, ele voltou pelo mesmo caminho e viu que havia mel na carcaça do leão. Ele comeu do mel e levou para os seus pais, sem lhes contar o que tinha feito. Ele quebrou o seu voto de Nazireu, pois se aproximou de um cadáver. No seu casamento, ele propôs um enigma aos seus convidados filisteus, prometendo dar 30 vestes e 30 mudas de roupa se eles adivinhassem. O enigma era, do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Ninguém conseguia resolver, até que os filisteus ameaçaram a mulher de Sansão, e ela o convenceu a revelar a resposta. Eles então disseram à Sansão, o que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Sansão ficou furioso e disse, Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam descoberto o meu enigma. Ele então foi a Ascalon, matou 30 homens, tomou as suas vestes e as deu aos que tinham resolvido o enigma. Depois, ele voltou para a casa do seu pai, e a sua mulher foi dada a outro homem. Algum tempo depois, ele foi visitar a sua mulher. Mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo que ela tinha se casado com o seu amigo. Sansão ficou indignado e disse, Desta vez não serei culpado se eu me vingar dos filisteus. Ele então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois, prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Ele queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Os filisteus ficaram sabendo que Sansão tinha feito isso por causa da sua mulher e foram e a queimaram, junto com o seu pai. Sansão disse, Já que vocês fizeram isso, eu não descansarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois, ele desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram atrás dele e se acamparam em Judá. Os homens de Judá foram até Sansão e disseram, Por que você fez isso conosco? Ele respondeu, Fiz a eles o que eles me fizeram. Eles então disseram, Viemos para amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Sansão disse, Jurem que vocês não me atacarão. Eles juraram e o amarraram com duas cordas novas e o levaram aos filisteus. Quando ele ia chegando a Leí, os filisteus foram ao seu encontro aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, ele pegou a queixada e com ela matou mil homens. Depois ele disse, Com uma queixada de jumento, um montão, dois montões, com uma queixada de jumento, matei mil homens. Ele jogou fora a queixada e chamou aquele lugar de Ramat-i-Lei. Ele estava com muita sede e clamou ao Senhor, Tu deste esta grande vitória pelas mãos do teu servo. E agora morrerei de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos. Então Deus abriu uma fenda na rocha de Etã e dela saiu água. Sansão bebeu, recuperou as forças e se reanimou. Por isso aquele lugar foi chamado de En-Hakoré, que existe até hoje em Leí. Sansão liderou Israel durante vinte anos no tempo do domínio dos filisteus. Depois disso ele foi a Gaza e viu ali uma prostituta e se deitou com ela. Os filisteus ficaram sabendo que ele estava na cidade e o cercaram, esperando para matá-lo de manhã. Mas Sansão se levantou à meia-noite, pegou as portas da cidade com as duas traves e as arrancou junto com a tranca. Ele as colocou nos ombros e as levou até o alto de uma colina, perto de Ebron. Depois disso ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram até ela e disseram, Seduzi-o e descobre de onde vem a sua grande força e como podemos dominá-lo e amarrá-lo, para assim afligi-lo. Cada um de nós te dará mil e cem moedas de prata. Dalila disse a Sansão, Conta-me, por favor, de onde vem a tua grande força e com que se poderia amarrar-te para te dominar. Sansão lhe disse, Se me amarrarem com sete cordas de arco novas que ainda não secaram, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os líderes dos filisteus levaram a ela sete cordas de arco novas que ainda não tinham secado. E ela o amarrou com elas. Ela tinha homens escondidos no quarto e disse, Os filisteus vêm aí, Sansão. Mas ele arrebentou as cordas como se fossem fios de linho. Ela disse, Você me enganou e me disse mentiras. Agora, por favor, conta-me com que se poderia amarrar-te. Ele respondeu, Se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sanção, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Dalila disse a Sansão, Até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu, Se você tecer num pano as sete tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila disse a Sansão, Até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu, Se você tecer num pano as sete tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Se assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as sete tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse, Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou Nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando ele acabou de falar, ela percebeu que ele lhe tinha contado tudo. Ela mandou chamar os líderes dos filisteus, dizendo, Venham mais esta vez, pois ele me contou tudo. Eles foram até ela, levando a prata que lhe tinham prometido. Ela o fez dormir no seu colo e chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela disse, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, Sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o agarraram, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com duas correntes de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, depois que foi rapado. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon e para festejar, pois diziam, O nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, em nossas mãos. Quando já estavam alegres, disseram, Tragam Sansão para nos divertir. Eles mandaram tirar Sansão da prisão e ele os divertia. Depois o puseram entre as colunas. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, Ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo para que eu me encoste nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Todos os líderes dos filisteus estavam ali e havia cerca de três mil pessoas no terraço, assistindo ao espetáculo de Sansão. Sansão orou ao Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, só mais esta vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Então Sansão se firmou nas duas colunas do meio que sustentavam o templo e se apoiou nelas, uma com a mão direita e outra com a esquerda, e disse, Que eu morra com os filisteus. Em seguida, empurrou com toda a força, e o templo ruiu sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. A história de Sansão e Dalila nos mostra o contraste entre a fidelidade e a traição, entre a força e a fraqueza, entre a bênção e a maldição. Sansão foi um homem escolhido por Deus para libertar o seu povo, mas ele se deixou levar pelos seus impulsos e desejos, e acabou sendo enganado por uma mulher que não o amava de verdade. Dalila foi uma mulher que usou a sua beleza e a sua astúcia para seduzir Sansão e entregá-lo aos seus inimigos, em troca de dinheiro e fama. Ela não se importou com os sentimentos dele, nem com o propósito de Deus para a sua vida. Ela foi uma instrumento do mal, que causou a ruína de Sansão. Mas Deus, em sua misericórdia, não abandonou Sansão, mesmo depois de ele ter quebrado o seu voto e perdido a sua força. Deus permitiu que Sansão se arrependesse e clamasse por ele e lhe deu uma última oportunidade de cumprir a sua missão. Deus restaurou a força de Sansão e ele pôde vingar-se dos filisteus e morrer como um herói de Israel. Deus mostrou que, mesmo quando falhamos, ele pode nos perdoar e nos usar para a sua glória. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima!